A partir de agora, a população poderá acompanhar as consultas eletivas, vai acompanhar ali o online, o agendamento que é feito pelo município por meio do portal da Prefeitura de Londrina. A medida é uma recomendação do Ministério Público. Para consultar a fila de espera, tem que acessar o portal da Prefeitura e clicar no banner. O usuário será redirecionado a uma página onde deverá informar o número do CPF ou Cartão Nacional de Saúde, o primeiro nome da mãe e a data de nascimento. O site da Prefeitura, a página inicial da Prefeitura, tem uma abinha de portal da transparência. A hora que clica nessa abinha do portal da transparência, vai abrir todas as funcionalidades do portal. E bem ali na parte de cima, de muito fácil acesso e visualização, tem a questão da transparência das filas. A medida atende a uma recomendação do Ministério Público do mês de março. O órgão tem cerca de mil procedimentos relacionados à fila do SUS em Londrina. Isso sem contar os atendimentos telefônicos, que muitas vezes, num contato que nós temos com a Secretaria, a gente resolve via telefone. A expectativa é que a ferramenta auxilie a Justiça na tomada de decisões em processos. Gestores também poderão se beneficiar, porque a ferramenta pode ajudar a mapear os principais gargalos no atendimento. O próximo passo é incluir a fila das cirurgias eletivas, ainda sem data definida, porque depende da colaboração dos hospitais que possuem os cronogramas das operações. Com a ferramenta, mudança emergencial da pessoa na fila terá que se basear apenas em critérios médicos. Isso torna o sistema extremamente confiável, não que o sistema não seja, mas isso traz para as pessoas maior garantia.